Boa noite a todos os telespectadores aqui da TV Talito News. Estamos aqui mais uma noite ao vivo. Boa noite a todos os nossos amigos aí que estão nos vendo e nos ouvindo do Facebook. Um beijo para todas as minhas amoras e os meus amores. Estamos aqui em mais um programa ao vivo com a presença de uma pessoa de uma importância muito grande na cidade. Foi um dos conselheiros municipais de saúde e está aqui hoje para contar para a gente como que é essa história, como que é ser conselheiro da saúde, o que que necessita saúde, o que que está faltando na saúde e o que tem a mais na saúde. Boa noite Pedro Gomes. Tudo bem com você? Boa noite doutora Márcia. Em nome da doutora Márcia eu saludo todos os telespectadores que estamos assistindo nessa noite. E aqui nós quero agradecer já o convite para estar participando desse seu programa. Sim, sim. Eu que agradeço. É uma audiência muito grande, né? E para falar justamente sobre a saúde que é o que mais está pegando no município de Guarulhos. Me diz uma coisa. Você foi conselheiro. Primeiro eu quero saber uma coisa. Você nasceu em Guarulhos, não? Não, não. Eu sou nascido na cidade de Juárez do Norte, estado do Ceará. Mais um nordestino aqui com muita honra, né Pedro? Muito honra. É isso mesmo. Muito orgulho. E me diz uma coisa. Você foi conselheiro da saúde por algum tempo. Qual que foi o seu primeiro mandato? O conselheiro municipal de saúde, ele é eleito a cada dois anos. O seu mandato dele é de dois anos. Certo. Ele é eleito, tem o mandato por dois anos. Vence-se os dois anos, ele concorre a uma nova eleição. Qual que foi a primeira vez que você concorreu? Qual foi o primeiro ano que você concorreu? Foi de 2014 a 2016. Certo. Mas antes de terminar o mandato de 2016, tem a eleição que ocorreu no dia 12 de dezembro de 2015. que esse mandato é o último mandato dos conselheiros que completam quatro anos. Que aí vai até dia 25 de janeiro de 2018, que é na data que houve a eleição para presidente do Conselho Municipal de Saúde. Tá. E agora me fala uma coisa, você, eu ouvi, eu tenho te ouvido muito pelo Facebook, eu ouvi você dizer que você não terminou o seu mandato, é isso? Eu não terminei o meu mandato, eu tive o meu mandato interrompido, faltando um ano para concluir o meu mandato. Pela forma da qual eu faço o meu trabalho como conselheira municipal de saúde. Certo. Então, pela essa gestão atual que está aí, a gestão do governo Guti, por me fazer as denúncias, e isso eu fazia na gestão anterior, na gestão do Almeida. Você entrou, na verdade, na gestão anterior. Eu me recordo que uma época, na gestão anterior, você inclusive fez uma grande, na verdade, você não fez denúncia, você fez, você mostrou o que estava acontecendo. Eu não lembro qual que era o caso, mas eu me recordo, porque a saúde também não andava bem. É, eu, os conselhos municipais de saúde, inclusive eu, nós fazíamos o que manda o regulamento do conselho, ou seja, o regimento do conselho. Certo. Pelo Conselho Nacional de Saúde, a função do conselheiro municipal de saúde, ela é fiscalizar, acompanhar a verba, o dinheiro público, aonde que está sendo investido, e fazer as denúncias. Aonde? No Tribunal de Contas, no Tribunal da União. O Conselho Municipal de Saúde deveria ter um canal para que a população tomasse conhecimento do que era o Conselho Municipal de Saúde, e isso não tem. É, muita gente não sabe, inclusive me perguntam, para que é que serve o Conselho Municipal de Saúde? Eu. E agora você está explicando que, inclusive, vocês têm que fiscalizar, prestar contas. Prestar contas e denunciar também. É, e me diz uma coisa, e por conta de você não estar satisfeito, lá atrás, com algum aspecto na área da saúde, eu me recordo de você fazendo denúncia, se eu não me engano, no ano de 2015, mas você continuou, ninguém te tirou de lá. É, na gestão do Almeida, que no caso o secretário era o senhor Carlos Delman, ele sempre respeitou o Conselho e sempre ouviu o Conselho, independente da denúncia de quem vinha. Mesmo quando você ia contra eles? Mesmo? Você chegou a ir contra eles? Sempre, sempre, sempre fui atuante na forma de denunciar, porque eu fui eleito pela população, então eu represento a população. Tá certo. Eu quero que a população seja bem assistida nos equipamentos de saúde, mas a população, o trabalhador também, ele é população, ele é usuário. Porque se o trabalhador, ele não está bem assistido, ele não tem como prestar um bom atendimento à população, que é a qual eu represento. Entendi, entendi, entendi. Bom, então, lá atrás você conseguia fazer. Por que que nessa gestão você não conseguiu fazer? Nessa gestão, eu continuei fazendo as denúncias, porque eu queria que... Você continuou fiscalizando? Continuei fazendo, fiscalizando, que é o trabalho do Conselho Municipal de Saúde, é fiscalizar. Continuei fazendo a fiscalização, tanto nos hospitais como no HMCA, na UPA San João, no HMU, nos hospitais e nas unidades de saúde, continuamos fazendo o nosso trabalho. O governo atual, o governo GUT, é um... pra mim é um governo antidemocrático, né? Porque ele não aceita crítica, então se não tiver crítica, ele não aceita. Ele quer, pelo que deu pra entender o governo do GUT, ele quer que tudo... Mas não faltou um pouco mais de diálogo? Você não conseguiu esse diálogo pra poder melhorar a situação? Não, diálogo nós sempre tivemos, porque assim, toda reunião do Conselho Municipal de Saúde, ela vai para o prêmio, que é onde reúne todos os 80 conselheiros, que são 40 titulares e 40 suprentes. Lá é decidido tudo, sempre ia pra lá. O que que nós não vimos, não dava pra ver, era nada progredir. Saía-se dali, mas não progrediei. Embora fazíamos as denúncias, nós, quando você vai visitar no equipamento, você tem que fazer um relatório e isso todo conselheiro faz. E aí você apresenta pra quem esse relatório? Apresenta para o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que é o senhor Antônio Luiz Duval, né, que é o atual presidente. E ele assina, né, encaminha esse relatório, essa reclamação, se é de falta de médico, falta de remédio ou alguma coisa, encaminha para o secretário municipal de saúde. Como o caso, na época, era o doutor... Agora, dessa gestão? Dessa gestão. Foi o doutor Lago. O doutor Lago. Era o doutor Lago, né, o secretário. E que era um secretário muito atencioso. Atencioso? Atencioso, ouvia os conselheiros, né, sempre estava lá nos ouvindo. E nós fazíamos... Aí você fez algumas justificativas de irregularidades, e aí, como que foi? Aí pediram pra você sair do conselho? É. O que que aconteceu? Eles não aceitavam que esse tipo de denúncia partisse pra o Facebook, porque assim, a página, o conselho deveria ter uma página pra divulgar todos os ocorridos, isso não tinha. Se for esperar pela Secretaria Municipal de Saúde, eles não vão jamais acolher a denúncia da forma que ela vem. Não vão. Eles não vão expor pra população a forma como está a saúde aí fora. Então, o que que eu fazia? Eu, como conselheiro municipal de saúde, né, eu colocava as denúncias numa página do Facebook. A população me enviava pra mim a denúncia. Eu ia até... Eu nunca me precipitei de pegar uma denúncia e não verificar a denúncia. Eu ia no equipamento... Primeiro você observava se era realidade... Isso. Eu ia até lá, verificava se a denúncia procedia. Quando a denúncia procedia, mesmo assim, a gente fazia relatório e entregava para o conselho. E eu não via resultado, não tava vendo o resultado dessas denúncias. Pra população e nem para o trabalhador. Então, eu comecei a... Não mudava. Você reclamava, mas aquilo permanecia, não mudava. Não mudava. Então, eu comecei a colocar no Facebook e não me arrependo nem um pouco. E aí, quem que pediu pra você sair? Porque você foi eleito pela população, né? Eu fui eleito pela população e no dia 12 do 12 de 2015, eu fui eleito com 41 votos, né, eu não fui indicado, né. Eu sou conselheiro gestor hoje atual, eu sou conselheiro gestor do Sereste, eu represento o Sereste, né. Meu mandato também vai até o dia 31 de dezembro agora. E eu fui eleito pelo Sereste, eu fui indicado pelo Sereste para concorrer a uma eleição com outras entidades. Sim. Eu não fui indicado, o Sereste nunca teve uma cadeira dentro do Conselho Municipal de Saúde. Eu era conselheiro municipal de saúde da Regional 2, da Regional Cantareira, e aí na época era a doutora Berenice, eu falei com a doutora Berenice e o doutor Eduardo, era muito gentil, eu pedi pra ele pra que eu não ficasse mais representando a Regional 2 e que fosse disputar uma eleição... Então isso não é indicado por político, por exemplo? Não, não é indicado. Não tem nada a ver com a política? Não, não. Você passa por... A eleição de 2014, nós passamos por três eleições, que era a eleição para conselheiro gestor, que você tem que ser eleito num determinado equipamento, você tem, pra você ser eleito conselheiro gestor e pra você ser eleito conselheiro municipal de saúde, você tem que ter pelo menos seis presenças em alguma reunião de algum equipamento de saúde. Ou seja, você sempre foi muito presente nessa área. Você disputa uma eleição pra conselheiro gestor, depois você disputava uma eleição para conselheiro distrital, que era do distrito, Regional Cantareira, Regional Centro, que era a Regional 1, a Regional 4 e a Regional 3. Então você disputava essa eleição e depois você ia disputar uma outra etapa, que era pra conselheiro municipal de saúde. Nessa, tem muitos que chegam lá e só tem uma única cadeira, então ele já é eleito com o próprio voto dele mesmo. Mas não, eu disputei uma eleição democraticamente, no dia 12 de 12 de 2015, e fui eleito com 41 votos. Eu disputei com uma indicação da doutora Eluísa Helena, que naquela época era presidenta da Conselho Municipal de Saúde em 2015. Então ela fez a indicação do concorrente da Regional Centro, queria representar a Regional Centro, e eu fui disputar uma eleição... Sozinho? Sozinho. Sabendo que lá tinha uma indicação e você não era indicado? Eu não era indicado. Eu fui disputar uma eleição com uma indicação que eu poderia sair muito bem de lá do dia 12 de 2015, que foi lá no Sindicato dos Bancários, e poderia sair de lá e não ser mais eleito. Na Regional 2, eu tinha a cadeira garantida, porque só tinha... Só tinha eu, mas eu resolvi disputar uma eleição, porque eu sabia o governo que ia enfrentar aí na frente, então eu resolvi disputar uma eleição. E agora você foi retirado de lá? Você não está mais lá? Eu fui retirado de lá, pelo governo que está aí, um governo antidemocrático. Mas você foi retirado em que data? Eu fui retirado pelo Diário Oficial no dia 26 de maio. Tá, 26 de maio. Do dia 26 de maio pra cá, eu observo...